Apóstolo Ezequiel Teixeira, o senhor... vou começar com uma pergunta bem básica. O senhor mudou o seu voto? E eu mudei o meu voto? Não, por que mudar o meu voto? É, recentemente eu vou usar o exemplo do pastor Silas Malafaia. Recentemente ele mudou o voto dele e o senhor sendo muito amigo dele, o senhor não vai mudar também? Bom, você falou uma coisa muito certa agora. Eu sou amigo do Silas há muitos anos, ele é meu amigo há muitos anos e o fato de nós sermos amigos e bem chegados na realidade, não dá direito ou não dá procuração para ele falar por mim, pelo Projeto da Nova, pelos evangélicos, falar pela liderança evangélica ou ser a voz dos evangélicos. E também não dá essa autoridade a mim ou não dá procuração para mim falar por ele, ou melhor, para eu falar por ele, para eu falar pela liderança evangélica, por outras denominações, ou ser a voz evangélica. Nenhum nem outro tem procuração para fazer isso na realidade. Então, portanto, o que foi expressado por ele foi uma coisa dele, particular dele, que tem que ser respeitado. Mas eu continuo, eu verdadeiramente continuo mantendo a minha firmeza. Eu vou continuar naquele trecho vivo, ser firmes, constantes e sempre abundantes. Recentemente nós também vimos uma liderança evangélica declarando o apoio a Dilma Rousseff. Qual é a sua opinião com relação a isso? Bom, você está falando de uma reportagem que saiu essa semana, de alguns religiosos juntos com a Dilma Rousseff. Na realidade, ali não havia liderança evangélica, ali havia cantor, eu vi que tinha cantor, eu vi que tinha pastor jubilado, eu vi que tinha pastor só com título de pastor, que não tem rebanho, só tem o título. Mas são pessoas que merecem o nosso respeito e pessoas que verdadeiramente têm interesse direto na política, que militam, que tramitam ali. E que verdadeiramente não tiveram a coragem do pastor Pascoal Piragini, que iria detonar, de declarar aquilo de uma maneira muito simples, abrindo o coração, falando para a igreja o posicionamento do coração dele e aquilo se tornou uma voz para alertar a gente, para alertar a igreja. E essas pessoas que tramitam, que tramitam verdadeiramente nesse meio, não tiveram essa voz, não alertaram a igreja. Então, na realidade, eu fico muito preocupado com esse tipo de pessoas, porque eles podiam ter alertado mais a igreja, ou então alertaram as pessoas que estão perto dela na política. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. A igreja tem que ser preservada, a nossa liberdade tem que ser preservada, a liberdade de imprensa tem que ser preservada, os pastores têm que ser preservados, os padres têm que ser preservados, a liberdade religiosa tem que ser preservada. E, na realidade, você vê que essa lei aí, violenta, ela tenta grampear a gente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Pascoal Piragini, não entendo essas pessoas que se reuniram com a candidata do PT, seja a expressão da liderança evangélica, porque a liderança evangélica ainda está num patamar mais acima. São pessoas respeitáveis, são pessoas que merecem o nosso respeito, mas, como eu disse, ali tinha pastor jubilado, tinha pastor que não só tem um título de pastor, tinha cantor, tinha... Então, na realidade, eram pessoas que frequentam a igreja, que estão no meio da igreja, tramitam na liderança, mas também não representam a voz dos evangélicos, não representam a liderança evangélica, representam um sentimento pessoal e de interesses particulares, próprios deles. Então, o senhor declara, então, claramente que o seu voto é da Marina. E eu queria que o senhor me explicasse por que o seu voto é da Marina, Silva. Presta atenção. Há anos eu estou falando sobre isso. Há anos eu tenho reunido com meus amigos, pastor Silas, pastor Jorge Linhares, pastor Fadi, pastor Marcos, Marco Antônio, vários pastores, vários pastores que a gente reúne, nós temos oito a dez pastores que nos reunimos sistematicamente, assim, para estarmos juntos, para, enfim, acertarmos arestas e tal. E eu tenho falado, gente, vamos nos preocupar com as eleições, com a política, com esse processo político social da nossa nação, nós precisamos verdadeiramente olhar para isso com carinho, senão nós vamos pagar um preço muito caro e tal. E a resposta sempre que temos, não, nós precisamos, é porque nós não temos alguém com histórico político, nós precisamos de alguém com histórico político, até mesmo sugerir, vamos levantar alguém entre nós que verdadeiramente nos represente. Não, não, mas precisa ter um histórico político, precisa ter uma vida política, precisa ter experiência política, precisa verdadeiramente ter um reconhecimento nessa área. Pronto, aí está. Agora apareceu a Marina, que tem um histórico político tremendo, não é verdade? Reconhecimento internacional, nacional, uma vida de integridade, de retidão e, sobretudo, uma mulher temente a Deus. Chegou a oportunidade e agora começamos. Ah, vota um, vota no outro, vota... E agora? Deus dá oportunidade. Vamos perder essa oportunidade? Vamos deixar a nuvem passar? Não, eu creio que é essa hora. É um voto de ideal, gente. É um voto de... Nós estamos mostrando a nossa força, vamos lá, porque verdadeiramente nós estamos abrindo o caminho, marcando uma nova história nessa nação. Nós não podemos abrir mão dessa nação para fazer voto útil, nós vamos votar no ideal. Eu creio que a pessoa que melhor nos representa é a Marina, 43. Se houver um segundo turno, né? Se ela tiver, vamos continuar com ela. Se não tiver, a segunda opção, claro, que é o Serra, que é o Serra. Mas vamos estar agora, nesse primeiro turno, todos juntos com a Marina, 43. E eu tenho certeza que essas mudanças, viu? Vou aproveitar que você está me dando essa oportunidade. Essas mudanças, elas começam a criar um certo desconforto no meio do povo, principalmente da comunidade evangélica. Então, aquilo que influenciava passa a não influenciar mais, né? Porque as pessoas já não acreditam mais. Uma pessoa, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Oito anos é um candidato, depois do outro ano, naquele candidato não presta, já passou para outro. Então, isso aqui é meio difícil isso, porque a política também é meio complicada. Mas isso gera muito desconforto e começa a gerar uma incredulidade. Já se você verdadeiramente não se sente tão confortável mais nas indicações dessas pessoas que mudaram, inclusive até a Dilma mudou, né? Agora já está falando que é contra o aborto. Essas mudanças arrependidas me assustam, né? Então, eu quero deixar uma dica para vocês. Para presidente, vote Marina 43. Para deputado estadual, pastor Levi 22021. E para deputado 3677. Então, uma boa dica para você, porque nós não mudamos. Nós estamos assim, do início até o final. Então, gente, essa foi uma entrevista com o apóstolo Ezequiel Teixeira.